Música Querida, eu só quero é você Quero sentir o prazer Do seu corpo eu apertar Querida, não tire o rosto de lado Porque os teus lindos lábios Eu agora vou deixar Querida, quero sentir o prazer Do seu corpo adormecer Quando eu me abraçar Querida, esta noite é para nós Vamos ouvir minha voz Que no disco vai tocar Querida, quero que seja só minha Tu és a minha rainha Neste mundo de ilusão Querida, não perca a esperança Que eu vou por aliança No dedo amado de sua mão Não perca a esperança Não perca a esperança Não perca a esperança Muito muito